Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a absurda decisão do governo brasileiro, do Lula, de não apoiar uma resolução da ONU contra o ditador nicaragüense Daniel Ortega, que é amiguinho do Lula. Quem diria o Lula mais uma vez se alinhando com todos os ditadores socialistas do mundo, toda aquela escória socialista ditatorial do mundo, de novo, sendo abraçada pelo Brasil. Olha o tamanho do retrocesso em termos de democracia. Cadê o pessoal da cartinha da democracia? Vão lembrar disso agora? Essa notícia foi sugerida por Daniel Cristi, sommelier de Kissuco com picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem? Vocês sabem, o Daniel Ortega é um ditador que está tratando a Nicarágua com mãos de ferro lá. Muito pior até do que o Alexandre de Moraes, porque lá ele tem todo o poder executivo e o judiciário também. Então é muito pior a situação lá. E ele está fazendo basicamente o sonho do Alexandre de Moraes aqui, que é prender todo mundo que discorda dele. E já na época da eleição, ele expulsou, prendeu, processou todos os candidatos que tinham alguma chance. No final das contas, acabou ganhando a eleição. Por quê? Porque prendeu todo mundo que estava concorrendo com ele. Aí só tinha ele para ganhar mesmo. Sobraram os candidatos totalmente irrelevantes lá. No final, ele ganhou a eleição. Desse jeito, é fácil. E você pode olhar lá, todas as acusações é tipo, ah não, é golpismo e não sei o que lá, e traição à pátria. Esse tipo de coisa que é exatamente como o diz o Alexandre de Moraes, ah, atacar a democracia, atos golpistas e coisa e tal. É a mesma ideia. Pois é, é o que ele fez lá. Um absurdo esse tipo de coisa, claramente coisa de ditador. E não parou aí. Porque é o que eu falo para você. Esse pessoal acha que censurando na era da internet vai conseguir resolver alguma coisa. Não vai. Roubar a eleição na era da internet vai resolver alguma coisa. Não vai. Por quê? Porque a informação descentralizada e distribuída continua correndo. Então qual que é o dilema do Ortega lá? Ele tem uma máquina de censura completa no Estado. As empresas de televisão já não podem falar mal do governo. Os jornais não podem falar mal do governo. E no entanto, as pessoas continuam achando o governo uma merda. Como é que pode? Esse é o problema que esse pessoal da esquerda não entende. Eles perderam a capacidade de controlar a opinião das pessoas. Eles já tiveram isso no passado, na era da informação centralizada. Eles não têm mais isso. Por mais que eles façam censura, que eles proíbam as pessoas de falar, as pessoas continuam falando. Mesmo que o Alexandre de Moraes mande prender todos os blogueiros de direita no Brasil, as pessoas vão continuar criticando o Alexandre de Moraes, o TSE, o STF, o governo Lula. Do mesmo jeito. Por quê? Era da informação descentralizada e distribuída. É incensurável. Lá na Nicarágua, o Ortega começou a achar que são as igrejas que estão. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Esse pessoal não entendeu ainda. Eles não entenderam ainda a natureza do inimigo que eles estão enfrentando. É muito maior, é muito pior do que eles pensam. Aí eles acham que é, sei lá, a igreja. Aqui no Brasil também o Lula tá com essa ideia de que não, que são as igrejas que vão contra o governo dele. Como pode as pessoas pensarem diferente da esquerda? Como pode isso? Tem que ter alguma organização por trás disso daí. Não tem. O que eles estão escutando agora é realmente o que o povo pensa. A ideia trocada pela informação descentralizada e distribuída acaba refletindo exatamente o que as pessoas pensam sem censura. Mas pra esse pessoal, eles estão acostumados a tratar, eles veem o que eles fazem, né? Eles organizam uma estrutura de informação pra tentar mudar a opinião das pessoas. Então no final das contas eles acham que é isso que tem do outro lado. E aí o Ortega começou a perseguir padres, começou a perseguir freiras, começou a perseguir a igreja lá na Nicarágua. Um absurdo completo e muito justa essa resolução da ONU contra o Daniel Ortega. O Brasil não quis assinar essa resolução. Olha o tamanho do buraco que a gente tá entrando com esse governo totalmente antidemocrático do Molusco, né? É isso que eu falo. Caramba, cadê o pessoal da cartinha da democracia? Democracia? Não teve a cartinha da democracia da USP? O pessoal que assinou lá, eles não vão falar nada sobre isso, não? Sobre o Brasil depois da vitória do candidato que eles diziam ser democrata, mas que todo mundo avisou que não era democrata coisa nenhuma, que tinha amplas evidências de que não tinha nada de democrata o Lula. Agora, esse pessoal ficou nessa ilusão deles aí, empurraram o Lula goela abaixo do povo brasileiro, e agora não vão falar nada quando o Lula novamente se associa com o Irã. Então, teve festinha no barco aqui no Rio de Janeiro, vocês sabiam? Festinha no barco com presença do governo brasileiro. Tava lá o pessoal, é isso daí mesmo. Tô torcendo pra dar merda, é isso daí mesmo, no final das contas. Apoiando o ditador da Noruega, esse tipo de coisa é absurdo, né? Aí vem aqui o pessoal do jornal da imprensa, é muito desconcertante o silêncio do Lula sobre o Ortega. Como? Se eles tivessem sido pegos de surpresa. A gente não imaginava que o Lula seria um ditador de esquerda, que ama ditadores de esquerda, coleguinhas dele. Ninguém poderia imaginar isso. Caramba, a gente avisou o tempo todo. O próprio Lula avisou. Ninguém pode dizer que o Lula não avisou. Olha aqui o Lula mandando felicitação ao Ortega quando ele foi eleito, né? O Lula, naquela entrevista que ele deu lá na Europa pro jornal espanhol É o País, que foi uma vergonha. Aquilo, vocês lembram dessa entrevista? Que as jornalistas perguntaram, né? Põe o absurdo do Daniel Ortega que tá sendo reeleito lá na Nicarágua depois de mandar prender todos os opositores e coisa e tal. E aí o Lula pra jornalista, não, porque qual o problema? Se a Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que o Daniel Ortega não pode ficar 16 anos no poder? E a jornalista botou o Lula na sinuca, né? Olha só, mas a Merkel não prendeu opositores pra ganhar a eleição, né? E o Lula aí gaguejou lá e saiu fora da pergunta, né? Porque ele não tem resposta. O Lula pode ser qualquer coisa, menos um democrata. Esse pessoal da cartinha pra democracia é o grande responsável quando a democracia brasileira fizer merda, fizer água. Esse pessoal é o grande responsável por ter destruído a democracia brasileira fazendo força pra colocar um ditador socialista no poder aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo